Cresce o número de compras e pagamentos com cartão no país. Um relatório do Banco Central aponta que no ano passado houve um aumento histórico e quase a metade das transações foram realizadas com a leitura do microchip do cartão, o que aumenta a segurança para o consumidor. Seja para pagar pequenas compras como o ingresso do cinema ou hambúrguer e até para parcelar eletrodomésticos, os cartões de débito e de crédito são cada vez mais usados no Brasil. Nos shoppings, é comum vê-lo saltar das carteiras dos clientes para realizar desejos de consumo. Ao digitar uma senha, tudo parece simples e prático. Mais fácil, mais prático e hoje em dia é mais acessível o cartão, em todo lugar está aceitando, por isso. Muito mais seguro, para mim que já fui até assaltada, então para mim o cartão é mais seguro. Laiane já nasceu na era do chamado dinheiro de plástico. Mesmo sem ter idade para abrir uma conta bancária, é ela quem paga o lanche da família. Tudo com o cartão e a senha da avó. Você é tão pequena e já está fazendo compra com o cartão de débito? Já. Quem te emprestou o cartão? Minha avó. E aí ela te passa sem e você consegue fazer a compra? Já, minha avó está ali. Porque assim, evita a gente ter que andar com dinheiro, cheque, cartão é mais prático, né? A gente já passa na hora e... Se os consumidores só vêem vantagens no uso de cartões de crédito e de débito, os lojistas em geral aprovam a segurança oferecida por essa forma de pagamento. Nas lojas, as máquinas das operadoras de cartões se popularizaram. Estão em lanchonetes e agências de viagens. Na fachada, o estabelecimento já exibe as bandeiras dos cartões que opera. Já o cartão não, o cartão é direto. O cliente pagando ou não só fatura, o dinheiro vai estar lá na conta do patrão, né? Se entrar alguém aqui não vai ter dinheiro lá em Mons, vai ter só a venda em cartão, né? Vai ser mais seguro, eu acredito que sim. De acordo com o relatório conjunto do Banco Central do Brasil, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, o número de cartões de crédito cresceu 11,7% entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, quando existiam mais de 175 milhões de cartões. Destes, quase 88 milhões estavam ativos, ou seja, o portador do cartão fez ao menos uma transação durante o ano. Já o número de cartões de débito aumentou ao longo do ano passado 1,2%, totalizando 223 milhões e 500 mil cartões no fim de 2010. Foram registrados em todo o ano passado 3,3 bilhões de operações com cartões de crédito, crescimento de 18,1% em relação a 2009. Na modalidade débito em conta foram 2,8 bilhões de transações em 2010, alta de 20,4% em 12 meses. A tendência de crescimento, no entanto, é vista com ressalvas por especialistas, devido às consequências para a economia. O custo do logista é repassado para o consumidor, o logista não fica com isso. Então isso só faz aumentar, quer dizer, é um fator a menos de redução desses custos. E isso é um custo para a economia, então as coisas ficam mais caras por conta disso.